Você sabe como conseguir um convite para o Campeonato Mundial de Yu-Gi-Oh? Antes você precisa da sua vaga para o World Championship Qualifier, as qualificatórias para o Mundial. Como conseguir ela? Bom, você tem algumas opções. Vamos lá, se inscrever para o Regional e ficar entre os primeiros colocados, as vagas podem variar, dependendo do número de inscritos no Regional. Ficou no top? Parabéns, você confiou no coração das cartas e está no WCQ! Ou você pode participar através de um torneio oficial em uma das OTS, lojas oficiais para disputas de torneios espalhadas pelo Brasil. Se ganhar algum dos torneios que vale vaga, você está no WCQ! Mas também pode se inscrever direto para o Nacional de Yu-Gi-Oh? Só que aí todos podem se inscrever e o nível é bem mais alto, acredite! Ficou no top do Nacional? Bora para o Continental, o WCQ! Confiou no coração das cartas e conseguiu sua vaga para o WCQ? Então agora sim você está entre os melhores dos melhores! E vai disputar contra o continente inteiro por uma vaga para o Mundial! Uma vaga! Você tem o que precisa para ser o escolhido?